Vocês não esqueceram do nosso encontro, né? Pois é, no dia 4 de julho, a estreia do Ipain, não perca. Se você não sabe, será a estreia do meu incrível webshow, tranquilo e ao vivo. E vocês também poderão estar aqui, com vários convidados especiais, além de quadros interativos. Ipain, eu irei sair agora. Eu tô suave e tranquilão. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí